Olá pessoal e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou estar a responder aos últimos comentários que deixei ficar, e foi mais intencionalmente estes últimos dois dias, para estar exatamente aqui a responder aos últimos comentários nos vídeos aqui do meu canal. E já sabes, se gostas deste tipo de vídeos deixa o teu like, se é mesmo muito importante, subscreve aqui em baixo o canal, ativa o sininho das educações para não perderes nenhum vídeo, e segue-me ainda pelo seu nome aqui dela, para estar a parte de tudo o que está a acontecer aqui no canal. Agora sim, sem mais uma hora, vamos lá passar este vídeo. Eu vou por ordem, ou seja, eu estou indo ao primeiro, e o primeiro foi naquele vídeo de 5 lucros para vestir durante a quarentena em casa, ok? E a Sara Marques, há 4 semanas, desculpa, comentou Adorei os looks, quem me dera ter tanta vontade de me vestir para além do pijama na quarentena. Sis, I'm like you. Aliás, eu só estou assim porque eu fui tirar fotos lá, aqui abaixo, para ter conteúdo com o Instagram. Mas de resto, eu normalmente estou vestida na parte de cima e na parte de baixo, dos vídeo-aulas a tudo pijama, com meias também. Portanto, eu compreendo a sensação. Adorei a camisola rosa. Essa camisola, tal como eu disse, essa camisola não é de carro, não é portuguesa. Vem mesmo de Londres, portanto, é um bocado difícil de se encontrar cá. Pode-se tipo encontrar parecidas, mas nunca será a mesma coisa. Não conhecia o teu canal, mas já subscrevi-te. Tenho também a dizer que o teu cenário é mega giro e adorei a edição. O meu cenário aqui é este, aqui, este aqui atrás. Eu aproveitei, tipo, eu antes ficava ali sentada na cama e filmava na cama, mas agora, como eu tenho esse cenário, eu tenho mesmo que fechar o store. É de dia. Neste momento são 5 horas e 32 minutos da parte da tarde e, sim, tenho o store fechado para conseguir terminar este vídeo. Porque o dia softbox é pequena e, se tiver a luz do dia, não vou ter este efeito, que assim vocês conseguem me ver. Vocês não me viam se não fosse isso. Eu gosto do cenário, só não gosto da softbox. Quer dizer, eu gosto da softbox. Ela está muito direto, mas eu sou a pensar em cobrar uma maior, exatamente aqui para poder gravar em qualquer parte do quarto ou em qualquer parte da casa, se isso é verdade. Gostava também de te convidar, acho que é isto, a conhecer o meu canal. Talvez goste. Beijinho. Eu acho que se cheguei a subscrever, já não tenho certeza. Mas muito obrigada pelo teu comentário, Sarah. Depois a Katia Alves, também há 4 semanas, é uma seguidora muito ativa. Acho que ela também te segue no Instagram. E disse, gostei dos looks, beijinhos. Obrigada, espero que tenhas gostado desses 5 looks. Havia um look que eu tive que improvisar, porque eu era para ter sido com outro look. Ou seja, o look estava lá. Era uma camisola. Uma das camisolas, acho que era esta até, que era para pôr uma cacão por cima, só que eu não cheguei a tirar o macacão e também era muita confusão e eu não estava a utilizar. Então, decidi improvisar, já que tinha as calças cá fora, e utilizei-a com a blusa rosa com aqueles branquinhos. Acabei por também disfarçar. Acabei por disfarçar, vocês não perceberam nada. Vocês agora já sabem que era porque participo com o macacão. O macacão também é uma sugestão minha. Mas, obrigada pelo comentário, Katia. Depois, naquele vídeo em que eu fiz a macro... Ok, foi no vídeo sem... sou viciada em macragem. A Katia, há 3 semanas, disse a macro hoje ficou bem giro. Gostei do vídeo, beijinhos. Obrigada, beijinhos. Depois no vídeo das 10 coisas que podes fazer na quarentena, a Elsa Gamera, acho que é assim que se diz, perguntou, ótimas dicas. Obrigada. Essas dicas eu vi-as muito também pelos outros, mas também algumas é um tipo só minhas. E algumas destas dicas vão se voltar a repetir num próximo vídeo que eu também vou trazer, mas que não posso dizer porque ainda é cedo. Depois, no vídeo de maquilhagem sem pincelhos, hashtag até me safem mesmo, a Suila Neves fez todos os comentários. O primeiro foi, primeira. E o segundo comentário foi, deixando o meu mega like fininha. Desperto também. Beijinhos. Eu tenho que ir lá ao canal dela porque eu tenho recebido as notificações e eu não tenho visto. E eu gosto muito. Ela é uma youtuber brasileira. Se gostarem... E ela tipo, ela cresceu imenso. Mas quando digo imenso, é imenso. Eu tipo, acompanhava quando ela não tinha quase nada e tipo, ela tem boas. Ela tem quase 10 mil seguidores. Portanto, se gostam também de maquilhagem, vlogs, ela faz muito isso. Portanto, vão lá segui-la. Neste vídeo também a Katia comentou, ficou muito bem. Beijinhos. Obrigada Katia. Beijinhos. Depois... Está tudo misturado. Não sei porquê. Isto é um erro de produção. No vídeo adorei e quero muito estas peças que eu acho que cheguei a encomendar uma outra peça. Exatamente. Eu cheguei a encomendar aquele vestido. Depois vi que aquilo pode ser túnica. Depois que me vou também ao XL, ok? Vou deixar aqui um pequeno clipe desse vídeo para vocês veem o que é que eu me reviro. Eu acho este vestido super em conta. Primeiro... It's black, you know? It's my favorite color. If you don't know... It's my favorite color. Prita é a minha cor favorita e depois daqui é rosa. E depois... O rosa, mas é meio rosa tipo normal. É tipo, rosa forte. Como a minha... Já não tenho. Já não gosto assim tanto. Ou estão a ver a cor dos pés. Tipo isso. Mas já não está bem... Esse cor já está um bocadinho para depois. É o rosa dourado, o azul. E depois é o green mint. Essas são as minhas três cores favoritas. Então, pronto. Eu adorei este vestido. Este vestido não é aquele convencional de usar no meu dia de anos. A dado que eu adoro isso no meu dia de anos para a festa em Setembro não está aqui. Porque é como a Marcos estou de fazer parceria. Mas este vestido o adorei. Também foi uma saída à noite super casual de verão. Acho que fica super bem. Mas, amor de Deus. Não sejam como certas as pessoas dizem. O verão usa-se preto. O verão usa-se preto sim senhor. Eu uso preto. Não tenho problemas a usar. Portanto, eu uso preto em qualquer situação, a qualquer ocasião. Portanto, não é para aí, ok malta? Mas eu gostei deste vestido. Eu super adorei-o. Este vestido também existe em tamanho de Ciselle. E custa 13,79€. E está com 41% de desconto. Porque ele era 23,36€. Sem dúvida, o que eu mais gostei deste vestido é o de 4 PV. Porque, pronto, eu gosto. Fica-me bem. Porque como eu tenho peito, fica-me bem. Exatamente por isso. E acaba... Mas que não vai ficar super bem. Depois de eu comprar isto este mês, vocês vão ver no próximo vídeo de haul. Então, tudo bem, galera. Eu vou te mostrar tudo. Mas pronto. A Katia comentou. Beijinhos. Gostei. Beijinhos. Obrigada. Eu gostei imenso. Estou à espera das peças do AliExpress. Neste momento foram cerca de 8 compras que eu fiz. Estou à espera. Não ficou pelo malta. Porque elas já foram enviadas. Portanto, umas já chegaram. Estou à espera que alguém vai distribuir. Estou à espera que alguém me venha trazer. Neste vídeo, a Carolina Carvalho também comentou. E comentou o seguinte. Gostei muito. A terceira peça é mesmo gira. Eu vou só ver qual era a terceira peça. Porque... Já não me lembro, sinceramente. Isto não se fosse, já não vou conseguir ver muito bem. É uma camisola que tipo é transparente na parte dos braços. E é preta assim. Espero que vocês estejam a conseguir ver. Mas sim. Eu também adorei esta camisola. Mesmo muito. Estava a dar esse feedback depois. Por causa de tamanhos e etc. Ok. Eu vou dar. Aliás, eu já disse. Quando elas me chegarem. Estas 8 compras que eu fiz. 8 peças. Uma 9 peça. Apesar de servir para corpo. Eu vou dar todo o feedback. Eu vou fazer try on. Fazer aqui tudo. Vou mostrar primeiro. E depois por cima vai estar eu com as roupas. Com as roupas e com outra coisa. Para vocês verem. E é mesmo muito importante. Que vocês também me deem esse feedback. Porque assim. Eu sei no que é que posso melhorar. Ok. Portanto, ya. Quero muito encomendar. Mas tenho receio. Beijinhos. Beijinhos. Eu antes também tinha muito medo de encomendar. Tive muito medo. Até comecei a ver que as coisas. Existem cá em Portugal. Mas são muito mais caras. E há aqui coisas tipo exclusivas. Só que existem lá da Xbox. Mas sim. Eu gostei mesmo muito delas. Foram 8. Depois vou fazer vídeo. Quando disse tudo chegar. Ou seja. Eu vou receber tudo em separado. Eu posso receber umas daqui a alguns dias. Depois outras daqui a outros dias. E depois as últimas daqui a outros dias. Ou seja. Eu vou receber tudo de separado. Mas depois quando eu fizer o vídeo. Vai ser tudo junto. E mesmo que eu tenha feito compras em dias diferentes. Eu vou mesmo dizer-vos isso. Mas vou englobar tudo nesse vídeo. Depois a Carla Moss disse. És linda do meu coração. Obrigada Carla. Beijinhos muito grandes. Espero que esteja tudo bem contigo. E com todas as pessoas que estão a ver este vídeo. E com todas as pessoas que vai comentar os meus vídeos. Porque vocês são importantes malta. Vocês são mesmo importantes. Eu gosto de ser. Eu quando pergunto. Como é que vocês estão no meu Instagram. Eu não estou a brincar. Eu quero mesmo saber como é que vocês estão. Eu não quero ser daquelas youtubers que dizem. Sim, sim. Eu respondo. Eu faço isso. E faço aquilo. E depois não fazem nada. Eu não quero ser esse tipo de youtuber. Mesmo que seja a part type. Eu não quero ser. Portanto malta. Eu espero mesmo que esteja aí tudo bem desse like português. Façam o que puderem. E ajudem-nos a todos. A passarmos por esta situação horrível. E muito difícil. Que a pior partida nem sequer sou. Depois no vídeo em que eu falei das minhas inseguranças. A Carolina comentou. Hey there. Sinceramente eu também tenho algumas crianças. Acho que todos os tempos. Acho que acaba por ser humano. Em relação a altura. O humano na verdade é muito mais alto que eu. Mas por acaso a mim não me incomoda nada. Beijinhos grandes. Eu me incomodo porque. Eu se calhar as pessoas não estão a fazer intencionalmente. Mas tipo. Tipo. Vai-se mesmo para trás de ti. Tipo. É que nem sequer vai para o lado. Vai para trás. Tipo. Tipo. Será que é melhor? Eu não sei se é isto. Se é esse o objectivo ou se não. Mas eu sinto-me muito desconfortável. Por ser pequena. Eu tenho. Tinha uma colega na faculdade. Pronto. Nós vamos terminar este ano. Ela tinha cerca de um metro e oitenta ou um metro e noventa. E tipo. Por vezes ela põe-se atrás. E eu na brincadeira dizia. Flipo. Estás a querer chamar-me pequena? E ela. Não. Não. Desculpa. E eu. Tudo bem. Eu sei que não tiveste noção. Mas tipo. Há pessoas que têm noção. E que o fazem normal. Portanto. Eu não gosto malta. Eu sei que há raparigas que gostem. Mas eu não gosto de ser pequena. I'm sorry. A Katia comentou na sugestão de macarras e para a Páscoa. Beijinhos. Obrigada. E beijinhos. Hoje o vídeo destes são os meus alunos. Onde eu vos mostrei os meus sete ou oito alunos. A Carolina Carvalho comentou. Ai amiga. Adoro alunos. Mas nunca tenho paixão para fazer. Hahaha. Vou ser sincera. Na maior parte dos dias. Tipo. 99% dos dias. Eu não tenho paciência. Mas eu sei que se não fizer. Ninguém vai fazer por mim. Portanto. Eu tenho que estar lá. Aliás. Este alunos saiu mal. Eu tenho sombras por baixo. Eu tentei disfarçar. E funcionou. É questão de ter-se paciência mesmo. Apesar de não ter-se paciência. Tens que ser. Eu sou a pessoa que tenho zero paciência. Qualquer coisa me chateia. Portanto. Eu tenho mesmo que fazer um grande esporte. Porque eu gosto de viver com eyeliner. E acho que. Já que eu tenho os olhos um bocado mais corrasgados. Caso. Se vocês não saiam. Tenho as tendências chinesas. Eu tenho que arranjar muitos métodos para fazer o eyeliner. E para pôr pestañas precisas. Já nem falo disso. Nunca experimentei em gel. Mas tenho curiosidade. O que mais gosto é o da Catrice. Pois. Eu estive em gel. O primeiro. E este é que gostei. Este que tenho aqui. Não gosto de nada. Detesto. A sério. Detesto mesmo. Não sei o que é que vou fazer com ele. Eu vou tentar experimentar mais e mais vezes com ele. Mas eu acho que me vou safar. E o que mais gosto é o da Catrice. Eu nunca experimentei o da Catrice. Eu experimentei que foi o da Sleek. Eu tinha dito que era da Catrice. Mas enganei-me. Eu depois fui usar o da Sleek. Que comprei numa loja que havia. Mas que fechou. Fechou para aí há 2 anos atrás. Sim. Mas que eu gostei mesmo muito desse. E ele era seco. Mas era um seco que dava para delinhar. E conseguias ter o controle todo. A fazer um eyeliner. Portanto. Eu gostava mesmo muito dele. E é por isso que eu tinha aquela expectativa. Que este ia ser igual. Mas. No way. It's not the same thing. No vídeo de comenteados fáceis. Para cabelos encaraculados ou cacheados. A Catia Alves comentou. Gostei dos penteados. Beijinhos. Obrigada Catia. Beijinhos. A Carolina comentou. Gostei muito do vídeo. A ideia do vídeo é ótima. Parabéns. Beijinhos. Obrigada. Eu realmente. Eu tenho. Eu não consigo fazer muitos penteados. Eu não sou nenhuma hair stylist. Que fique já aqui esclarecido. Eu não sei fazer penteados. Eu só sabia fazer penteados as minhas polis. E tipo. Eu não consigo fazer em mim. Portanto. Os penteados que eu vos apresentei. Foi tipo. Os penteados que eu. Mais básicos. Que eu vos posso arranjar. Tipo. Eu não consigo fazer nada. Aquelas cenas bem elaboradas. Que eu vejo. Tipo. Amigas a fazerem. Tipo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer tranças. Em mim. Portanto. Eu vejo amigas minhas a fazerem tranças delas próprias. E vi que do tipo. Como é que não consegues fazer isso? Você deve ser uma deusa qualquer. Porque eu não consigo fazer essa cena. E tipo. Parece algo tão simples. E que vai correr tão bem. E depois. Eu não consigo. Portanto. Os penteados mesmo que eu vos trouxe. Foi aquilo. Os mais básicos. Os básicos. Que eu faço em mim. Aliás. Eu tenho o cabelo assim solto. Tenho feito. Tenho feito. Um. Que é tipo. Não é bem fazer. É pôr uma fita também. Tipo. É algo super básico. É algo que. Eu consigo fazer em volta. E eu lamento. Eu não sou nada complexa. Em tempos de canto. No vídeo de 22 coisas que abrimei em 22 anos. A Cátia Alves comentou. Gostei do vídeo. Beijinhos. Obrigada Cátia. Beijinhos. Por fim. Temos o último vídeo. Que foi o de ontem. A Célia Santiago comentou. Gostei do vlog Kiki. Aí a quarentena está demais. Not really sis. Not really. Because I don't do anything. Eu não faço mesmo nada aqui. Eu estou tipo presa. Eu antes era uma das pessoas que adorava ficar em casa. Mas eu também sou uma das pessoas mais afetadas pela quarentena. Atenção. Tal como eu disse. Eu gosto de estar sozinha. E para mim é bom estar sozinha. Porque eu estou sozinha. Do que estar com pessoas. Mas isto é uma situação extrema. E a qual eu fui imposta. Portanto. Eu e vocês. Obviamente. Portanto. Isto não é algo mesmo para ninguém. Acho que passa a todos também. Ok. Também ando assim. Beijinhos. Beijinhos. Depois a Ruth Augusto comentou. Gostei muito do vídeo baby. Obrigada. E por último. A Cátia Alves comentou. Olá. Eu adoro esse chocolate do Lidl. Mais uma fã. Tipo. Aquele chocolate. É fantástico. Vocês não estão a perceber. Vocês não estão mesmo a perceber aquele chocolate. Sei lá. Parece. Até eu nem acredito que vou dizer isto. Mas. Parece que estou no céu. Aquele chocolate é bem bom. Os correios estão a fechar à uma e meia. Yeah. Eles estão a fechar à uma e meia. Portanto. Eu vou mandar a encomenda. Hoje. Este vídeo está a sair amanhã terça. Eu vou mandar a quarta. Porque a quarta só tenho ela atrás. E de manhã vou acordar mais cedo. Vou acordar mais cedo para ir a ver. Portanto. Na terça-feira vou me deitar mais cedo. Para ver se eu não cabe mais cedo. Os sonhos são receios ou desejos. Receios barra desejos que temos. Até podem ser estranhos. Mas fazem sentido na maior parte das vezes. Ainda gostava. Estive a fazer uma live com a Denise do dia D. E ela também já me disse que algumas coisas. Tipo. Que as vezes tipo. As coisas tipo realizam-se. Ou tipo. Fica com receio. Ué. E sinceramente. Eu às vezes tenho medo dos meus sonhos. Esta noite. Eu sei que sonhei. Mas não me lembro do que é que foi. Portanto. Não é. Não é nada relevante. Mas. Eu tenho tido sonhos. Regularmente agora. E tipo. Não sei o que é que isto quer dizer. E acho que é melhor não saber. Acho que é melhor. Ficar como ignorante. Porque. Os ignorantes são felizes. Portanto. Acho que é o melhor. Também não gosto nada do meu nome completo. Mas eu nem gosto do meu primeiro nome. Eu também não. Eu não gosto do meu primeiro nome. O meu primeiro nome é Catarina. Nunca fui a única Catarina. Só uma vez. Quando éramos 8 alunos. Ah. Mas tem que tratar-me pelo meu apelido. E. Eu não gosto de fazer nada do nome Catarina. Catarina é o nome mais comum de sempre. Pelo amor de Deus. O nome que eu vou dar à minha filha. Não é assim tão comum. Ao menos ela não vai ser a outra. Tal. Vai ser a única. Estamos a viver uma pandemia. Acho que já é confusão suficiente. Por isso não me admiro que esteja tudo confuso a demorar. Gostei do vlog. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. E bem malta. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu nunca tinha feito um vídeo assim. Mas também já era uma sugestão que eu tinha para um futuro vídeo. Portanto decidi. Para assim ser mais fácil. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe-lhe um like. Isso é mesmo muito importante. Subscrevam aqui em baixo o canal. Ativem o sininho das invocações. Para estarem sempre a parte do que acontece aqui no canal. Para serem sempre bonificados quando o vídeo novo sai aqui no canal. E sigam-me no canal. Aqui em Dalgade. Para estarem sempre a parte de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijinho. E nos próximo vídeo. Tchau. Tchau.